O Marco é um polícia judiciário, um PJ, normal, digamos de bem com a vida, é uma vida dupla. Ele é muito feliz com a família que tem, vê-se isso, mas acho que lhe falta um pouco de caráter e um pouco talvez de maturidade, porque basicamente este homem não quer assumir um relacionamento sério com o colega, quer manter as coisas basicamente assim e muitas vezes não sente, nem assume, nem vive a paixão pela Madalena, da mesma forma com certeza que a Madalena vive por ele. Curiosamente representa um bocado o oposto da personagem da Madalena. A Madalena se deixa entregar muito ao caso, talvez até de mais, Marco, para o outro lado, é alguém que criou uma parede entre si e o mundo e as coisas que tem que assistir e presenciar. Curiosamente é alguém que poderia ser visto como uma pessoa banal e que decide fazê-lo para preservar, digamos, a sua sanidade mental e a sua distância perante os pequenos horrores que vai existindo. O Ricardo Pereira, de facto, é a primeira vez que eu trabalho com ele num papel importante, estou felicíssimo com o trabalho dele, é um ator muito intuitivo e, por outro lado, é um ator com uma larga experiência, uma experiência da novela que dá aos atores uma grande desenvolvimento, uma grande capacidade de improvisar, uma grande disponibilidade física, mas é também um ator muito inteligente, no sentido em que eu gosto de um ator inteligente, ou seja, é um ator que rapidamente percebe o que é que está a interpretar. E, portanto, é muito fácil de trabalhar com o Ricardo e faz uma excelente parede com a senhora. Acho que isto acaba por ser o reflexo também dos dois personagens mais novos, que se espelha nesta relação mais velha. Nos mais novos há uma relação de dois que vivem o amor intensamente, mas uma certa incompreensão por parte do rapaz. E aqui também, no mais velho, uma certa sensibilidade por parte do meu personagem, que é o Marco, em relação à história de vida e ao amor que a Madalena tem por ele. Basicamente é isto, acho que o Marco é isto, é um personagem muito interessante, com muita profundidade. E aí C�K À C его E aí E aí E aí E aí E aí